Bom dia, galera! Aqui é o Américo Chamusca. Hoje eu vim falar de Ronaldo, que tá vindo aí pra Salvador. Então curta, participe, se inscreva, comente, dê essa força aí pra mim. E vamos que vamos! Galera, Ronaldo, depois de ver minha live, ligou pra Fábio Mota e marcou uma reunião. E semana que vem ele vai tá pisando aqui em Salvador pra fazer essa reunião com Fábio Mota. É como eu já perguntei a vocês, espero que o dinheiro venha. Mas se Ronaldo já veio pra cá com a intenção de... boa, né? Pra ver o que é que vai se fazer. Então já tá de parabéns. A vinda dele pra cá já tá de parabéns. Eu sei que ele e Fábio Mota vão entrar em acordo. Um acordo que ajude a ambos, né? E é isso aí, Ronaldo. Brigadão. Mais de oito milhões, né? Então eu acredito que isso vai ajudar muito Vitória. E eles entram em um acordo bom pro nosso time. Porque o lugar do Vitória é na Série A. Valeu, Ronaldo. Brigadão a todos aí. Se inscreva aí, galera. Semana que vem tem mais vídeos sobre essa reunião. Tá bom? Abraço a todos e vamos! Vamos!